E aí, boa noite, boa noite, Batalha da Arte! Boa noite! Tá fraco, chama de novo, hein? Tá fraco, dá pra fazer melhor aí na família. Boa noite, Batalha da Arte! Boa noite! Que não é pecado não, pecado é só botar no Bolsonaro, tá ligado? Fala o número de uma oito, hein? Acabou a miséria de agora, hein? Me fica lembrando que é tema, mano. O tema é cancelamento seletivo. Vamos aí! O tema é cancelamento seletivo. AreIndiana, un indie. Cancelamento seletivo, chama. Vem gerar com a mão pro alto, Batalha da Arte, aquele modelo. Falar um grito-chave, ó. Oh, oh! Assim, ó, ó ein. É onde o sangue ferve, resolve no boom boom! Resolve no boom boom! É onde a drenanime, éIR Yeah, onde o sangue ferve, resolve no boom boom! Cancelamento seletivo, cê não entendeu que eu falo de novo Só por ser preto, cancelamento já vem em dobro Pega a visão, que agora improvisado Que ele já vem com a visão de estereotipado Porque eu mato todos esses pela Você não entende, que eu faço minha rima Eu mostro que já amarela Se é cancelamento, entenda que eu vou falar No jogo do abecedário, cê vira carol com cá Então, tudo que eu faço é no compasso E eu mato esses pela que conquisto, mas faço Cê não entendeu, porque cê é um idiota Então, sei lá do outro, tá na glória Que eu saio, Lucas, com coca E eu mato todos esses MC Seguro o ataque, flow cantado, Didi, Nadim E só tem duas opções Qual que você vai escolher Vai aprender ou vai ensinar? Vai ensinar ou vai aprender E só tem duas opções Uma tem que optar Vai ensinar ou vai aprender? Vai aprender ou vai ensinar É tipo você falar sobre o nome de quem apareceu na mídia Mas esquecer de quem tá na sua família É tipo cancelar aquele que tá na televisão Enquanto você apoia o que é da quadrilha Aê, na verdade me nota Eu não sou o cara que você fala Você é chacota Sabe por que eu não sou projota? Porque eu faço rap pras crianças Não faço rap pra chota Não sei se você tá entendendo, meu amigo Então agora você entendeu Até por que isso aqui prevaleceu Você não tem que atacar Pergunta se ele aprendeu Pergunta se alguma coisa você ensinou com o tema Até por que você sabe pra isso eu existo Porque realmente o cancelamento é em dobro Mas eu falo pras crianças E não pra ver que é marretinto Pão, 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 pão Pão, pão Caralho ERADICAL, a família Vamos lá Pão, pão, pão Os poeta merecem palmas Interagem com a gente Homem Quem começou foi o Black Panther Achou que ele foi espirou Galo, vai saber o barulho É muito barulho Mincão respondeu Achou que ele foi espirou Galo, vai saber o barulho Outra É muito barulho Ele tá recebendo do primeiro Como que é o tema aí, Paulo? Fala pra nós. Agora o segundo tema é senso de pertencimento. Se vira. Senso de pertencimento. Senso de pertencimento. É tema de redação, cara. Vamos aí. Canta para nós, chavote. Você selecionou os temas. Levanta a mão, mexerão com a mão. Levanta a mão aí, ó. Levanta aí, ele quer ver aí, ó. Uou, 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 uou. Eu faço rap. Eu amo rap. Eu quero ver mais desse cara na levada do bum. Eu amo rap. Eu faço rap. Eu quero ver mais desse cara na levada do bum. Bata aí, caralho. Ensina aí, meu. Fala aí, hein. É sobre eu sentir, sobre o meu fim. Sobre ao que eu pertenço e por que que eu tô assim. É tipo eu saber que o rap não é meu. Eu me sinto que pertenço nela, mas ela não pertence a mim. Por isso eu não contraria o sua luta. Por isso, jamais contraria o sua conduta. Mas sobre o senso de pertencimento, é tóxico. Você fala que eu não tenho conduta. Você querer me julgar com esses caras. Você querer falar parada e não falar nada com nada. Eu nunca julguei sua caminhada. É melhor nadar a mão. Se nós estiver junto, levanta a escada. Pois eu pertenço a você. Eu pertenço ao rap. Eu pertenço a tudo. Eu sinto que às vezes não pertenço a esse mundo. Mas se eu tô no mundo, então que eu sirva de um adubo. Sistema não deu o senso de pertencimento. Você sabe que eu tenho conceito. Eles não me deram o senso de consentimento. Mas com o meu favelado, eu tomei o meu por direito. Então se você entende que eu faço minha zima em Bumbab. Você se rende senso de pertencimento. Nessas linhas, eu represento o bombado. Eu sinto que pertence às minhas. Então se eu tô fazendo os versos. Eu mando esse pela que é mais complexo. Porque eu deixo você com o olho roxo. Não me pertence. Mas eu já roubei esse mercado roxo. Tomando tudo. Verso de vagabundo. Você não entendeu que agora seja tatamanco. Aquele famoso ditado. Tomando o que é meu por direito. Vou fazer morrer no rap ou roubando um banco. Terceiro! 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 Terceiro round é sangue. Quem começa até termina. Black Panther começa. 4, 2, 2, 2, 2. Tanta parola e chamou. Aí, você vem geral com a mão lá em cima. Vem geral. Todo mundo levanta a mão. Levanta o braço. Vamos lá. Hoje tá bonito, tá rítimo, caralho. Vem geral, vem. Vem geral, vem. Vem geral, vem. Vem geral, vem. Vem geral. Vem. E quem matar não vai morrer. Quem morrer não vai matar. Vai morrer ou vai matar. Vai morrer ou vai morrer. Quem matar não vai morrer. E quem morrer não vai matar. Vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. Uou! 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 Eu vou aí, hein? Depois eu vou puxar e sair segue. GG. GG. Eu parei de tomar por direito, sua rima nunca chega Mas se o papo é política, eu só fecho com a esquerda Cê não entendeu, cê não aguenta no movimento Escutem Djoga, é só meu povo que tá tomando no centro Por isso apanha, desculpa que essa levar da baganha Cê não entendeu, que agora você toma bica Não fica apressado, que é quatro versos, verso em lírica Eu sou seu povo também, não sei se cê tá esquecendo, cê não foi além Nós vem da mesma casa, nós vem da mesma quebrada Nós tem a mesma levada, nós rima no mesmo trem Tio, que toda a vida entende a pista Cê sabe por que que agora eu só sou artista Jamais que eu vou desmerecer sua conquista Mas a luta não é com o branco, o fogo é só no racismo Essa é a rima que você também Mas essa rima cê já mandou, isso eu já escutei Assim como nós é parceiro, eu mostro só tem cem Já que nós é má no trem, você solta por esclume Porque quer fuscar meu brilho se eu não fecho com vagalume Jamais eu vou fuscar seu brilho, amigo Eu sirvo de lamparina se cê tiver em perigo Então passamos assim, eu saí da escuridão E hoje tem uns que correm por mim Mas demorou, não é conchega, ver se o tal só tem manteiga Essa é a viúva, mas hoje sua lamparina tá acesa Eu te pergunto, cê não entendeu o que agora eu faço Isso aqui é hip hop, eu vou mantendo meus compassos Você esqueceu que nós vivemos lá do mal Mas nessa guerra, nós tá com a mema parafal Então me erra, você quer me levar a mal Nós dois no fundo do poço enxergou luz num abissão Cê tá curtindo? Não é a música, não é a música Seu flow é de Parafal, você não é poeta Cê não entendeu? O meu flow é para esse falso profeta Cê usou, ganhou 2 rimas que já mandou Pode aparecer compilado, mas você sozinha Com o pilado? Eu não tô nem aí pra quem tá me gravando Eu não tô nem aí pra quem tá me filmando Até porque hoje ele chega eu me alegrando Mas ninguém tava comigo trancado o quarto chorando Acabou? Vai, tem mais uma pra estirar Vai, vai, vai Vai enganar você, seu amor Vai enganar você, mano Tá falando pra ele? Claro No quarto chorando Faço verso instrumental Eu saí do quarto escuro, pique sobrenatural Você não entendeu Seu verso tá em reprise Eu te ajudo com o meu mal Porque hoje eu tô no pique, Elise Chorando Todo mundo chora O importante é pegar sua lágrima e fazer agora Até porque eu sou um palhaço num circo lotado Escondendo minha tristeza num sorriso maquiado O que é isso? A dona Cintra e tal O que é isso? 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 Quem começou foi o Black Panther Achou que ele foi inspirado E vai passar muito barulho O que é isso? 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 Tchau.